Olá, você está no Divaneios, que é mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Ecatus. Eu sou a Leis Claps, psicanalista, e hoje o tema é a tragédia climática e humanitária que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Para discutir esse assunto, eu tenho aqui comigo meus colegas de instituição Fabiola Rodrigues, seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Leis. Sérgio Coixiguerian, seja bem-vindo, Sérgio. E Tatiana Mestriner, seja bem-vinda. Obrigada, Leis. O Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia climática e principalmente humanitária. E quando essas águas baixarem, a gente vai ter muito mais à vista uma tragédia emocional. Porque hoje nós estamos naquele momento de falta de água, falta banho, falta alimento, falta moradia, falta energia elétrica, falta comunicação, a sobrevivência está em primeiro plano. E essa desorganização causada por uma tragédia dessa, muitas vezes exige até uma reorganização e lembrar a pessoa que você precisa tomar banho, você precisa comer, você precisa se vestir. Mas passada essa fase, nós temos só, por exemplo, duas cidades que deixaram de existir. Tem uma debaixo d'água. Nós temos no interior do estado várias cidades devastadas. Nós temos vinhedos que a gente não sabe se vão dar frutos ou não vão dar frutos. O amanhã, como vai ser o amanhã, vada trovada é um sinal do que virá, o que vem agora, o que vem depois. Como essa pessoa vai entrar, se tiver a casa ainda em pé, numa casa toda lameada. Então, a gente está adiante de uma catástrofe do ponto de vista físico e emocional. Acho que é algo muito parecido com um pós-guerra. Sim. É uma quebra. Quando se puder ter uma ideia daquilo que sobrou, é que ainda vai se iniciar todo um processo de... Reconstrução. De reconstrução emocional também, né? Sim. E foi muito interessante porque o que a gente está vendo hoje é a guerra. É o momento da guerra. Onde o que está vindo é o trovão, é a chuva, é a inundação. Não são bombas, não é? Mas vai ter esse momento pós-guerra. E eu vou falar isso de novo, mas a Escola Paulista de Psicanálise e o Instituto Écdos está com um programa de atendimento gratuito à população do Rio Grande do Sul. É só se inscrever pelo site. São 20 sessões, não tem custo algum durante quatro meses para ajudar nesta recuperação. Mas o que eu queria trazer de tema é possíveis sentimentos, possíveis experiências emocionais, porque a gente só pode imaginar, né? Só quem está lá vive. Mas pensar um pouco, ter um pouco de empatia e se colocar num lugar deste que está lá e está passando por isto, né? Ou vai passar ainda pela tragédia emocional, não é? Porque a primeira palavra que me vem é perda. E a gente está falando de perdas maciças, né? E a gente toca num ponto fundamental aqui, que é o luto. E a gente está falando de lutos acontecendo em diferentes camadas, em inúmeras dimensões. Porque tem as perdas físicas, essas perdas materiais, tem a perda da própria interrupção da ordem da vida, ou daquilo que a gente entendia como um certo controle da vida. Tem as perdas humanas, tem as perdas dos afetos. Então, são muitos lutos entrelaçados. E como um luto vai frequentemente carreando o outro, como é que se lida com um volume de luto, de enlutamento tão brutal como esse? É uma devastação. Sim, é uma devastação. E, além disso, acho que deve-se levar em conta também que todos esses lutos são sentidos de formas diferentes. Porque eles são individuais. São singulares. São singulares. As tragédias acontecem e a gente vê de forma coletiva, mas cada um está vivenciando e experimentando um tipo de emoção. Cada um, a perda para um é diferente do que é para o outro, né? Então, eu acho que essa atenção no campo da saúde mental é muito, muito importante. É porque é uma devastação interna, né? É uma devastação externa. É uma devastação de valores. É uma devastação de uma história. E como que vai se apercebendo, vai se apropriando disso? Porque nesse início é um momento de assustamento. É um momento de choque. E como isso, como esse luto, como essa devastação vai se configurando de formas diferentes dentro da diferença de cada um, né? O que é perda para cada um. Você tocou num ponto que agora eu me ative. É uma perda de história. De referência. Como disse o Sérgio, é um antes e depois. É uma perda de identidade. É um antes e depois. Não tem como. E ele é real. É um antes e depois. Como é característico do evento traumático, né? Tem o antes e o depois. E acho que como a gente toca nessa dimensão do trauma, que é essa concussão-choque, como a Tati colocou, o trauma, ele exige essa escuta. Porque um primeiro momento desse trauma é a impossibilidade de formalizar, inclusive linguisticamente, essa devastação e esse atravessamento. Ele é indizível, esse primeiro momento do trauma. O segundo momento exige a elaboração. E essa elaboração, ela passa justamente pela palavra, pela repetição. Porque é a repetição que nos ajuda a nos organizar. Essa organização interna que o Ale comentava, num primeiro momento alguém tem que me lembrar, eu preciso comer, eu preciso tomar banho, né? Eu preciso dormir, preciso descansar. Essa organização interna, essa organização intrapsíquica, ela demanda a repetição para que ela possa acontecer. Então, a repetição, inclusive, ter alguém que testemunhe, que possa me escutar, que possa ter essa escuta contemplativa até, de alguém que não queira se apressar em me oferecer uma solução, porque não é isso. Porque nem tem como. Não tem solução possível. É alguém que testemunhe isso, que num primeiro momento era indizível, e que agora, depois de muito trabalho interno, pode ganhar a dimensão das palavras, pode ser dito. E resgatar a dignidade. Eu acho que isso é o que, no momento mais, a gente percebe. Quando a gente conversa com as pessoas que estão lá, eu acho... É claro que essas pessoas não têm essa dimensão que a gente de fora consegue ver, mas eu acho que o mais importante é conseguir diferenciar esses sentimentos que cada um deles tem e nos apresentam, né? Então, você vivencia e experimenta isso de formas diferentes. Quem está ali? E, de alguma forma, deixa claro para essa pessoa que os desejos dela podem continuar, que não há nada de errado em se ter desejos, né? Ontem, eu tive contato com uma dessas pessoas e isso, para mim, ficou muito claro. Assim, um sentimento de culpa por estar desejando não estar passando pelo que essa pessoa estava passando. Você tem que, de alguma forma, continuar a viver dentro da normalidade, né? Então, esse resgate da dignidade eu acho que é um dos passos que tem que ser feito de uma maneira muito clara para que as pessoas possam recomeçar quando der, porque, no momento, ainda não dá. Isso está muito claro. Sim, sim. Mas, quando for possível, para que elas comecem a viver novamente, né? A construir um cotidiano novamente. Tem um aspecto de tudo isso que a gente está falando do luto. Bom, eu vou continuar na questão do luto. Um perdeu o comércio. Um perdeu a casa. Várias formas do luto, né? O que foi perdido? Um perdeu o sustento. O outro perdeu as fotografias. E quem sonhou diante da perda? E o outro perdeu o desejo, o futuro. Exato. Perdeu o sonho. Eu acho que a pior perda está muito ligada a essa dignidade, Sérgio, de perder a esperança, de perder o desejo de construir. Porque ele vê tudo destruído. Ele sente que aquilo, a história dele foi devastada. Foi interrompida. Foi interrompida. E esse recomeço, o estímulo, o desejo, a vontade desse recomeço, é muito difícil. Porque ele precisa elaborar e construir um monte de coisa dentro dele que fora ele não consegue ver essa construção. Ele não sabe se vai ter emprego. Se ele vai trabalhar amanhã. Se vai ter amanhã. Se vai ter amanhã. Então, é uma situação de luto, inclusive, quando você fala em sonho, Tatiana, dos sonhos do futuro. Algumas coisas que eu planejei para o meu futuro, neste momento, eu não consigo acessar. Eu não consigo nem pensar em planejar. Eu estou dando como modelo. Imagina a noiva que planejou casar semana que vem. Tem vários casos que foram interrompidos. Não é? O aeroporto está debaixo d'água. Que planejei uma viagem. Mulheres prestes a dar à luz. Exato. Não é? Ou seja, não é só aquilo material que foi perdido agora. Sonhos foram perdidos em relação ao futuro. Sonhos do presente, sonhos do futuro. Então, eu tenho que fazer luto do passado e luto do futuro. Não é? Mas tem uma frase do... Tem uma... Uma... Conferência do Bion, acho que é uma das únicas conferências do Bion gravada, onde ele diz... Onde ele fala sobre paciente terminal. Ele fala, como terminal? O analista não tem que se preocupar com o terminal. Ele tem que se preocupar com a vida. É... Nós temos... Nós que vamos... Estamos se propondo a estar na linha de frente que tem vida. Tem vida depois disso. Tem muita vida depois disso. Sim, tem muita devastação. Mas tem vida depois disso. Não é? É ajudar a construir o luto e mostrar que tem vida depois disso. Que é exatamente elaborar o luto. Exatamente. E muitas vezes ao mesmo tempo. At some time, but another level. Ao mesmo tempo, mas em outro nível. Você tem que ir dando conta do luto e mostrando o horizonte. porque, assim, é uma tragédia. Na tragédia, é muito rápido. está muito devastado, né? É. A lei está muito difícil. Existem casos de pessoas, por exemplo, que são profissionais da saúde, que trabalham em hospitais e que esses hospitais, por exemplo, 40% dos funcionários não estão indo ou porque estão ilhados ou estão doentes de alguma maneira. Então, essa pessoa, ela, além do cargo dela, ela acumula funções. Ela tem que se preocupar com todo esse entorno que faz parte da profissão dela, ali, mais a família dela, mais ela, o núcleo familiarzinho dela, pequeno. Então, eu acho que, nesse momento, primeiro é cuidar, na verdade, para que essa pessoa consiga baixar um pouquinho a ansiedade dela em relação ao o que vai acontecer, tentar resolver essa parte e, depois, ir elaborando esse luto, porque, como nós falamos, são muitos lutos, muitos, diversos, e, daí para frente, começar a reconstruir e ajudar essa pessoa a reconstruir. Por isso que a gente está chamando de acolhimento e nem de análise, porque depois é que pode começar um processo de análise. Agora é acolhimento. Sim, agora é vida prática. É, é tentar que a pessoa possa colocar em palavras a sua ansiedade. Não é? Que ela possa colocar em palavras aquilo que ela está vendo ali naquele momento. É, escuta. Não, e a importância disso, dela poder colocar isso para o outro, porque, você imagina todas as perdas, todos os sentimentos, se ela não colocar isso para fora, ela explode, porque ela já está implodida. então, a necessidade desse acolhimento agora, desse momento, da escuta, é só escutar, porque é o que precisa. Acho que passa por aí. É, e aí tem fases do luto, tem tempo do luto, só que o momento que a gente está vivendo agora não dá para elaborar outro aspecto. Não. Não tem como. As águas não baixaram. Não baixaram. E tem um, e a gente está recebendo notícias que me lembra o filme Ensaio sobre a cegueira. É, a tragédia é desse tamanho aí. Por quê? Porque nessa hora também aparece o pior do ser humano. Ou seja, violações, abusos sexuais. Os piores sentimentos também. Exatamente. Abuso sexual, abuso sexual de criança em abrigo. Roubos. Roubos. Nas casas que estão já. E a gente não está dizendo isso de forma moralista. Nós estamos dizendo que a tragédia é tal que a pessoa aparece o pior do ser humano em termos sociais. Não é? Tem uma intrusão da tragédia que é essa que é da ordem da devastação e que também nos coloca em contato com dimensões intrusivas e invasivas de nós mesmos diante dos outros. e isso pode escalar como o Alê está trazendo para essas situações de violências e de violações. E aqui fazendo um pouquinho o gancho do que o Sérgio estava dizendo essa ansiedade que é também uma ansiedade de natureza persecutória porque tem uma ameaça enorme do lado de fora que também se enlaça com esses inimigos internos com essas ameaças do lado de dentro tudo isso cria um clima de intrusão de invasão de rapto de sequestro de devastação que abre sim possibilidades para essas atuações que muitas vezes inclusive são atuações defensivas e defendidas diante do terror porque eu não consigo conter esse terror mais dentro de mim. E tem uma questão extremamente importante que não dá para culpar como é que você culpa a nuvem? A chuva A chuva não tem cara não tem rosto a chuva não tem rosto o rio que enche ele não tem rosto é uma devastação que eu não tenho a quem culpar e aí nós que estamos no fronte de cuidar dessas pessoas temos que estar preparados para receber a raiva o ódio e que é natural que é natural que é natural nesse momento aparecer todos os sentimentos de amor de raiva de tristeza causados por essa devastação porque se ele não puder nos odiar ele não pode odiar o rio não vai adiantar ele tem que odiar um outro ser humano e a gente às vezes tem que estar disponível para ser odiado para ser xingado para ser insultado porque somos os únicos que ele tem ali diante dele para fazer isso e se ele nos insulta não é é é um bom sinal que ele não está insultando o outro que está do lado não é e nós somos treinados para isso e que também está tomando contato com a dor né quer dizer quando eu dirijo esse ataque para esse outro que se apresenta para a minha escuta e que está dizendo é assim eu consigo sobreviver a esse ataque conseguimos sobreviver juntos a esse ataque é eu estou dando oportunidade justamente de que dimensões muito difíceis do sofrimento de serem sentidas possam ser sentidas porque sim há um injustiçamento né sim porque o rio porque a chuva aqui comigo nesse momento da minha vida porque não com você porque não com o outro sim né e poder vivenciar essa dimensão do injustiçamento e do erguer-se diante do injustiçamento é fundamental para abrir espaço justamente para o trabalho do luto do ódio o ódio é necessário né a inveja daquele que mora lá em cima que mora no Moinhos para quem conhece Porto Alegre que mora em Moinhos e que não foi atingido eu que moro na parte baixa foi atingido e o luto pelo olhar do outro porque o outro tem um olhar sobre você exatamente sobre essa injustiça que você está sentindo e está vivendo como elaborar isso também dentro de você e no meio porque depois que a água baixar como é que você vai ficar diante disso porque é como se tudo estivesse normal caminhando a tua vida não então tem um julgamento ainda também da vida em relação ao que é vida o que é viver em relação ao que o outro vê é que eu também espero sinceramente que haja uma consciência um pouco mais coletiva sobre políticas públicas porque é claro que é uma catástrofe de ordem natural da natureza mas há também uma necessidade de se discutir políticas públicas ambientais urbanas e também de saúde mental sim o Renato Trachtenberg ele tem um livro chamado as sete invejas mais alguma coisa eu não lembro exatamente o nome onde ele fala que uma das invejas é a inveja do futuro quando a gente não cuida do clima nós estamos exercendo a nossa inveja em relação ao futuro nós estamos destruindo o futuro sim eu não vou deixar para o outro exatamente o outro não vai desfrutar então tem um fundo emocional muito grande nisso e é pela primeira vez a gente está falando de refugiados climáticos no Brasil sem dúvida são refugiados climáticos agora indo para um outro lado e eu conheço um pouquinho o povo gaúcho eles são muito unidos fortes essa força vai aparecer essa força vai aparecer e quando um cuida do outro um começa a cuidar do outro a gente sem querer parecer Disney cria uma corrente do bem e essa corrente do bem ajuda a suportar a dor da perda a tolerar a dor da perda a gente restitui uma vida comunitária que é uma dimensão muito esvaziada na nossa vida contemporânea a gente falava sobre isso também de alguma forma aqui no episódio anterior e essa vida em comunidade ela dá um sentido para além de mim mesmo e me coloca numa relação muito mais profunda com o outro então essa experiência da vida comunitária da vida em comum da construção e da reconstrução em comum é fundamental para o processo da elaboração da perda é porque junto se constrói o amor faz a reconstrução sim e não perder isso nesse momento de perspectiva eu acho que é é o mais importante agora que existe essa capacidade eles têm essa capacidade nós temos essa capacidade e juntos vamos construir de novo porque a catástrofe de alguma forma iguala isso sim ela bota todo mundo na mesma linha agora a gente vai ter que se enxergar toda cidade tem níveis de renda ou seja a gente está falando de pelo menos três cidades duas que não existem mais e uma que está totalmente alagada quando a água abaixar decreta que essa cidade não existe mais rica e pobre todo mundo vai ter que reconstruir claro que as condições são diferentes são sempre diferentes acho que a catástrofe a tragédia climática ela evidencia essas vulnerabilidades pré-existentes e essas desigualdades pré-existentes as possibilidades de reconstrução são distintas são distintas claro acho que é importante a gente fazer essa observação mas eu acho que o Ale traz uma coisa aqui que é muito importante que é bom o espírito coletivo diante da tragédia diante daquilo que nos assolou também oferece um lastro para que a gente possa reinventar a nossa identidade porque a reinvenção da identidade ela é coletiva passa pelo por esse vamos vamos todo mundo é todo mundo está no mesmo barco não é essa noção aí tira as diferenças exatamente aí tira todas essas diferenças porque de alguma forma apesar das diferenças uma situação dessa iguala e proporciona a união eu acho que isso que é importante e isso que vai dar força isso que vai dar possibilidade dessa construção interna e externa não sou só eu que não sabe se vai ter um emprego amanhã o outro ali também não sabe mas juntos a gente pode construir um emprego de amanhã coletivamente é essa a ideia porque quem vai limpar você não tem alternativa é todo mundo junto nessa situação não há muitas alternativas isso me lembra o Chile eu estava numa viagem no Chile e foi muito interessante que tinha um incêndio de Bilbao numa reserva e a função dos bombeiros não era ir lá apagar fogo era a população que porque não tem gente o Chile não gosta tem gente em Santiago no resto era salvar o que o bombeiro fazia o bombeiro treinava a população que a população ia lá apagar o fogo então o médico ele deixava de atender era treinado pelo bombeiro e ele ia lá apagar fogo porque se ele não fosse não tinha quem não tem gente pra ir é mais ou menos porque a gente assim tem uma visão de que vai aparecer alguém que vai lá e vai limpar e não vão ser eles vão ser eles que vão ter que limpar que vão ter que ir para suas casas e elas vão estar lameadas e ou seja é é é coletivo é a reconstrução passa por aí eu acho que individualmente resgatar a dignidade de cada um do indivíduo né pra ele ter o mínimo de força pra poder enxergar um futuro e aí coletivamente se construir alguma coisa se reconstruir a cidade né a cidade as vidas enfim não dá pra não dá pra imaginar que o poder público vai contratar alguém pra fazer isso não vai não é tudo poder público não não é qual a implicância que cada um de nós tem nessa história sim né eu acho que é isso que é importante porque não adianta também a gente se desimplicar a gente não se comprometer ou não se envolver porque senão é fácil ver de fora sim né é fácil criticar esse aquele mas agora não é hora agora é hora bom o que que a gente pode fazer pra ajudar não é ou com água ou com alimento ou como nós estamos fazendo aqui na escola que é com o nosso expertise qual é a nossa expertise análise né o que que a gente pode oferecer análise que é o que a gente melhor sabe fazer que nesse momento se chama acolhimento acolhimento não é ou seja a gente inclusive a análise vai ficar meio que em segundo plano inclusive a gente tem que adaptar o que a gente sabe fazer pra esse momento de crise é né agora não dá pra fazer análise tem condição não temos condições mas nós temos ferramental pra fazer acolhimento não é que é uma outra coisa é distinto é mas ajuda a gente tem ferramental praticar escuta né praticar escuta não é praticar escuta e já ir preparando essa pessoa pra uma análise e isso vai durar muito ou seja cada um que tá chegando pra esse pra este programa a gente tá falando em 20 sessões de acolhimento mas nós estamos preparados pra seguir adiante sim né porque senão a gente vira mais uma perda né ela já sofreu muitas perdas senão a gente vai virar mais uma perda então quando a gente abre um horário na nossa agenda a gente não sabe quando ele vai ficar vago é uma responsabilidade que cada um de nós tá assumindo tá assumindo por muito tempo e nesse sentido como a Tati disse é a nossa implicação né como é que a gente se implica e se responsabiliza por essa tragédia que de alguma forma ela nos afeta ainda que nós não estejamos lá ainda que nós não tenhamos perdido a casa ainda que não tenhamos perdido alguém da nossa família ainda que não tenhamos perdido a cidade a comunidade a vizinhança ela nos afeta não tem como não se sentir afetado e aí como a gente se responsabiliza diante da dor do outro né e como que a gente pode ajudar esse outro e aí a gente entra nessa corrente do bem não é que é como eu no meu expertise posso ajudar eu tava no correio ontem anteontem resolvendo um problema e era incrível a quantidade de coisas que estavam chegando pelo correio né espero eu que o poder público tenha gestão pra isto porque o povo brasileiro tá doando tá doando água tá doando roupa mas esse é um grande problema eu li que há um ontem por exemplo foram distribuídos apenas 5% se eu não me engano daquilo que havia já chegado por falta de possibilidade possibilidade de entrega de logística pra aquilo ou seja a gente não tem a gente não tem um procedimento pra tragédia eu acho que pode até existir alguns procedimentos procedimentos mas na hora que acontece aquilo eu acho que e também na dimensão que aconteceu é uma desorganização muito profunda muito acho que quando a gente fala do poder público inclusive o poder público não é uma entidade autônoma não é no sentido de que ele está imune à devastação o poder público ele é constituído por pessoas quem operacionaliza a máquina pública a administração são as pessoas as pessoas também estão afetadas devastadas adoecidas sobrecarregadas sim nesse momento nesse momento então isso exige dispositivos novos e por isso resgatar essa dimensão comunitária é tão importante porque a gente tem que reinventar a própria forma de gestão sim digerir o desastre digerir a crise e por isso que a gente está agora focando no atendimento de quem está gerindo porque quem está gerindo agora está sobrecarregado também esse que dispende cuidado também precisa ser cuidado quem cuida desse cuidador acho que essa é a questão aqui fundamental para a gente e a sensibilidade do programa é olhar principalmente para esse cuidador que também precisa ser cuidado e agora é uma questão interna nossa nós estamos montando a estrutura para cuidar dos cuidadores dentro da instituição porque nós vamos o que nós vamos aguentar estamos nos propondo a tolerar a partir de agora é de uma dimensão catastrófica também a gente se aproxima muito de estados mentais insuportáveis exatamente então precisamos de cuidadores e a gente tem a sorte de ter uma instituição onde pessoas já se colocaram à disposição Márcia Câmara se colocou à disposição posso fazer supervisão a Bernadette Biagi que é uma das das nossas supervisores também se colocou à disposição de cuidar a gente está com outro projeto chamado Ecatos Cuidar que é para cuidar dos analistas que vão estar na ponta e que é fundamental nesse momento porque a gente também não está acostumado com isso nós estamos acostumados com análise e não acolhimento de tragédia e não com emergência e não com emergência então a gente também precisa é um atendimento pós-guerra a gente precisa se cuidar como que a instituição vai cuidar dos cuidadores porque senão a gente não tem espaço mental para suportar tudo isso mas sem levar mas sem comparar o que eles estão passando com o que a gente vai passar não é a mesma coisa é um outro tipo de cuidado a gente está em São Paulo a gente está sei lá eu mas não estamos lá você não está vivenciando a falta material você não está vivenciando o desastre o desastre nem olhando para aquilo o tempo inteiro não porque se você se locomover da sua casa para outro lugar a tragédia está toda hora estampada ali e a gente desliga a sessão a gente é impactado mas a gente abre a janela e não vê sim é um outro lugar não tem essa experiência do acossamento porque quem está ali engolfado pela tragédia tem uma experiência do acossamento que é você estar ali premido você não tem saída sim por isso a necessidade da sensibilidade de empatizar de estar junto de estar perto porque senão você vai se distanciar e não vai conseguir fazer o acolhimento necessário do amor do ódio da ansiedade da angústia do medo do futuro das perdas não é? senão a gente não consegue bom gente a gente poderia ficar conversando durante muito tempo sobre as implicâncias de estar num projeto que se dispõe a acolher emocionalmente pessoas que estão passando por uma ruptura por uma tragédia de uma ruptura de uma vida mas eu preciso encerrar esse episódio agradeço a presença de vocês colegas e você que está nos assistindo e é do Rio Grande do Sul saiba que esse projeto está de pé você pode contar conosco dentro do nosso expertise estamos aqui para te escutar estamos aqui para depois continuar vocês não estão sozinhos muito obrigado pela para você que nos escutou até agora e até um próximo episódio